Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, gente, eu vim trazer um vídeo de 5 perfumes que estão sendo, assim, os mais elogiados dos últimos tempos. Tem uns tempinhos, assim, que eu não gravei esse vídeo e daí eu resolvi trazer pra vocês. Eu acho que um deles já apareceu nesse meio tempo aí, em alguns desse vídeo. Mas, gente, como eu trago aqui a realidade pra vocês, eu não poderia deixar de fora esse perfume que realmente tá sendo super elogiado. Porque eu tenho usado bastante, as pessoas gostam muito dessa fragrância e não tem como não ser elogiado. Já vou falar, já não vou fazer mistério, que é o 122 da Tipos, tá? Eu tenho vários deles, é o Pink Sugar, eu tenho esse, eu tenho vários com foto, então fica um na minha bolsa. Eu tenho o pequenininho, então fica um na minha bolsa, fica um aqui. Então, às vezes eu tô no meio da rua, preciso passar algum perfume, esqueci de passar em casa, porque eu vivo saindo correndo de casa. Eu odeio chegar atrasada nos lugares. Eu não chego atrasada nos lugares. Eu acho a maior falta de respeito. Então, assim, se eu marquei tal hora, tal hora eu tô no lugar. Então, assim, sempre na minha bolsa eu tenho um frasquinho de perfume. E esses pequenos da Tipos são maravilhosos pra isso, pra você deixar na bolsa, saiu de casa correndo e esqueceu de passar perfume, querida, tá na bolsa. Ou pra retocar e coisa assim. E esse aqui, gente, ele é um dos mais elogiados, não adianta. Tanto ele quanto o Pink Sugar tradicional são perfumes extremamente elogiados. e eu sou suspeita pra dizer, eu sou apaixonada pelo 122 da Tipos, que é um dos Pink Sugar, assim, um dos contratipos mais parecidos. Esse aqui tem 100ml. Você pode escolher entre 50 e 100ml. Nós temos cupom de desconto no site da Tipos, que é o Lidia, que te dá 20 reais de desconto, tá? Sempre deixo aqui embaixo, tanto no site perfume com foto, quanto no site da Tipos mesmo. Então, assim, gente, eu amo, 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 sou apaixonada por todos esses gourmands da Tipos. Sou muito apaixonada. E esse aqui vem sendo muito elogiado, tá bom? Outro perfume que vem sendo muito elogiado, gente, é esse aqui, né, e pudera, né? Que é o My Burberry Blush, que é um dos meus perfumes favoritos da coleção. Eu acho esse perfume chiquerésimo. Ele tem essa nota de pêssego, ele tem uma nota floral muito gostosa, mas ele tem uma nota de pêssego. Ele tem todo um toque, o perfume, assim, sabe? O Dry Down dele tem uma saída, assim, bem de pêssego, bem gostosa. E ele é um perfume muito chique, muito elegante, e ao mesmo tempo tem esse adocicado do pêssego. Então, assim, eu gosto muito dele, muito mesmo. E é um perfume que é super elogiado, super elogiado mesmo. Assim, onde eu passo, as pessoas perguntam qual perfume eu tô usando. E é um dos meus preferidos da coleção, com certeza. Eu gosto muito dele, do My Burberry Black também. O My Burberry Black, ele é um pouco mais fechado e mais forte, assim. Mas eu ouvi dizer que saiu de linha. E o My Burberry Black, ele é parfum, então ele tem uma concentração um pouco maior. Então, se esse fixa, minha amiga, o My Burberry Black, ele fixa muito, muito. Vocês não têm ideia. É um perfume maravilhoso, maravilhoso mesmo. Que se você gosta dessa pegada de perfumes, ele tem uma pegada bem chique mesmo. Perfumes bem elegantes. Vale super a pena você conhecer, dar uma pesquisada, uma conhecida pra você comprar o frasco. Eu sempre gosto de comprar o frasco de 90ml, se não me engano, esse de 90ml. Eu sempre falo, sempre gosto, porque eu tenho até backup dele, tá? Esse é o Eau de Parfum, porque como descontinuaram o Black, eu fiquei com medo de descontinuarem o Blush. Falei, não, então eu já vou garantir o meu segundo. E aí, gente, o outro perfume que eu tenho pra mostrar pra vocês é esse aqui, que é o Vênix Lore da Inodê. Que eu recebi da Inodê. Até agradeço muito, muito mesmo por eles terem me enviado. E já tinha usado algumas vezes, mas daí depois de um tempo eu tinha esquecido ele aqui na estante e voltei a usar agora. E, gente, o quanto esse perfume é elogiado. Ele é super elogiado em vários lugares, vários lugares. Assim, lembrando que estamos todos usando máscara, graças a Deus, aqui na minha cidade. Pelo menos os lugares que eu frequento, que não são muitos lugares. Que é tipo médico, uma loja ou outra, que talvez eu tenha que fazer alguma coisa. Todo mundo usando máscara. Todo mundo usando máscara devidamente. Então, não tem um problema com isso. Tá todo mundo usando certinho. E as pessoas conseguem sentir e falam do perfume e perguntam qual eu tô usando. E esse aqui, o Vênix, ele também foi super elogiado. E pudera, porque é um perfume elegantérrimo. Ele, pra mim, é um chipre. Eu não sei se ele é um chipre, mas pra mim ele é um chipre aquelas, né? Tipo, que manja bastante de perfume. Enfim. Pra mim ele é um chipre. Ele vai muito na vibe da linha dos Elisées. Ele não parece, ele não é igual. Ele não é um contratipo, não é nada do tipo. Ele vai na vibe da linha do Elisée tradicional, pra vocês terem uma ideia. Entendeu? E... Nossa, ele é muito gostoso. Ele é muito chique, gente. Ele é chique. E dá pra você usar no dia a dia, com uma assinatura. E você vai ficar um mulherão chiquerésimo, tá? Querida, vai arrasar. Outro perfume que você vai arrasar, mulherão, dia a dia, chiquerésimo, é esse aqui. Passion Deerys, da In The Box, que ele é contratipo do Prada Infusion Deerys, que eu tô com o meu aqui. Gente, o Felipe arrasou nesse perfume. Ele arrasou. Eu usei algumas vezes, fui super elogiada. Também vai na vibe desses perfumes florais, extremamente chiques, extremamente atalcadinho. Esse é extremamente atalcadinho, mas é um atalcadinho gostoso, sabe? Ele não é vintage. Ele não é nada assim muito... Oh, chamativo, sabe? Mas você chega no lugar, você chega com perfume, sabe? Você chega cheirosa. A pessoa sente que chegou uma pessoa cheirosa no ambiente. E, por fim, mas não menos importante, esse aqui, que usei pouquíssimo da minha coleção, que é o La Vie Bela Soleil. Acho que é isso. Gente, o problema de visão aqui, minha filha do céu. Passou dos 25, o negócio vai complicando. Soleil Cristal. O frasco é maravilhoso. Sou encantada com todos os La Vie Bela. Sou encantada. Sou time La Vie Bela. Sei que tem muita gente que não gosta. Eu gosto muito. Minha família, minha mãe, minha irmã. Todo mundo aqui em casa gosta muito. E esse daqui, sou muito apaixonada por ele. Ele tem uma nota aqui, parece um chantilly. Bem gostoso. E é um perfume, assim, bem assim, cheguei chegando, sabe? É bem na vibe dos La Vie Bela. Eu mesmo aproveitei que esse dia estava friozinho, usei e arrasou por aí. Então, esses foram os perfumes aí que mais chamaram atenção nos últimos tempos e renderam mais elogios. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Grande beijo pra vocês. Todos os sites que eu tiver aqui, eu deixo aqui embaixo, box de informações, in the box, tipos. E é isso. Grande beijo pra vocês, meu povo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.